A CIDADE NO BRASIL 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 A L� A CIDADE NO BRASIL verklige os pesinhas mano. Muito fácil. Ele só pegou o celular, voltou pra gravar. Se quiser cortar um pouquinho o vídeo, você só edita. Nossa, gente. As folhinhas pequenininhas ali do cupô. Vocês não estão vendo, gente. Isso aqui é o quê? Megamina. Ah, é? Não é cheiroso? Isso aí, ela tem cheiro de tipi, parece. É cheiroso, amor. É cheiroso? Olha lá, mano. Você tá passando, tá morrendo, ó. Tá surdido desse jeito. Esse aqui, tem aquele outro ali, ó. E esse aqui é o quê, mano? Esse aqui? Mulher, esse não é graviosa, é um negócio. Não é romã não, né? Não, não, não. Mas parece, né? Não, eu tô gravando, sei o que que é. Gente, quero que vocês me falem aí nos comentários por que que tá acontecendo isso aqui, assim, no pé de laranja dela, por que que tá ficando dessa forma, tá? Porque aqui tá secando tudinho, porque aqui a terra é boa. Mas eu não sei se é devido o tempo, né, que mudou muito também, o tempo de chuva, né? Aí, esse outro que fala aqui, eu não sei. Qual é? Gente! Ou pensa. Vai a trilha. Olha. Ei, mano, eu vou ficar deitadinha aqui, assim, só escutando essa zoada. É bom demais. E esse aqui, pede laranja também, né? É, mas eu não sei. Gente, deve ser a cupim, né? Eu não sei, não. O que que é que tá acontecendo com ele? Porque tá... Eles tão ansiosos. Lá na casa de pai tá assim também, tá? Isso. Outro pé de cupô ali, tem um cupô bem lindo, ó, gente. Aí você vir rastar esse dia aqui, quando eu quebrou o cabo da coisa, aí eu fico embora. Só tem que tirar, você tira. A minha rastra é porque eu não dá pra... É porque eu mais pra lá, né? Ah. Aí vai lá, pega lá no fundo da subestação nova, que eu tenho que lá, e daí você tem aquela lavela no lado de casa. Hum, é grande. Pois é, gente. É bom demais. É só aumentar a velocidade. Vou te mostrar depois. Deve ser pra cá de noite já. Deve ser pra cá de chuva, quer muito, não? É, pode ser, né? Quer tá tendo presente de magli, de macaruga ali, gente. Eu vou rastar isso aqui ainda, mano, tirar meus pedaços aqui. E você fica mais pra lá e não, tá, mano? Tá de vida, minha mãe. Lá, pegando naquela... Nessa madeira lá. Aí vai assim, lá, aquele quadrão todo, tudo. Aí vai lá naquele agrope até chegar lá em casa. Bem grande. Até chegar lá em casa. Tá bonito aqui, gente. Ó, vai ficar assim, né? Feijãozinho dela. O feijãozinho tá? Tá na feijão. É. Não, mas a terra aqui é muito boa. Eu acho que vai dar certo também. Isso aqui é bom, né? Gente, esse lugar aqui é incrível. Pois é, mano. Essa aqui é maravilhosa de Tiago. Não, não. Não, não. Não, não. Pra lá, tá? Marregando lá. Aham. 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 O dedão, o dedão é pra fazer. Aham. Mas sei lá, dá uma cagada pra coisa mais. Gente, eu vou mostrar pra vocês. Eu já tinha mostrado uma vez. Vou mostrar de novo. Olha que lindeza aqui. Quando eu... É um... Parece um cogumelo. Aqueles... É coloridinho, ó. Bonitinho. Vou mostrar pra vocês também, gente, lá a fonte dela lá. Ela lava a roupa também. Tomar banho de noite, 9 horas da noite. A mulher tá na fonte tomando banho. Água gelada, gente. Aqui é gelado mesmo. Eita, essas... Essas ramas aqui. Que era por cima, mano, tu lembra? Que a gente ia pendurar a rede de bumbo. Eita. Era bom demais. Olha, gente, isso aqui dá pra fazer uma trilha. Aqui é a trilha da marrinha. Ah, porque eu não botei meu nome lá na frente. De marrinha. Porque ela tá todo mundo com a trilha. Aí. Porque ela tá na cara de ficar flujão, né? Tá. Então, não me responde. Não. Aí, por exemplo, meu nome lá tá assim, né? É marrinha. É o que ela falou. Porque eu acho que só que eu já ia tomar a trilha assim. E faz tempo, né? Faz. Que ficou marrinha mesmo. É, porque a Marrinha tá mais velho. É, velho. Eu já olhando pra ali, eu falei, meu Deus, pra onde é? Foi domingo que eu me plantei agora. Domingo, domingo, domingo vai de noite. Então, faz segunda, terça, quarta. Oi. Oi. Hoje, três. Faz quatro dias, né, mana? É, hoje é quinta. Aham. E já tá dormindo até hoje. Pois é, né? Aí eu passei aqui de novo. E eu vou deixar pra carinha lá. E não queria fazer... Um dia eu já me volto pra cá, né? É capaz de um dia tu fazer um barraco lá. Aí. Eu não vou fazer isso. Olha aí. Eu vou fazer. Porque é quase muito muito, né? Aí eu vou fazer um barraco lá. Ali é um cupizeiro. Quando a gente morava na... Olha o cupizinho lá em cima do parro. Olha eu... Como é que não tá grudando, né? Parece pesado pra tá em cima ali. A gente morava na roçona mesmo, com mamãe. E matava cobra e enfiar dentro do cupim, né? Do buraco do cupim. Eita, são memórias que ficam pra sempre. Tava hoje mesmo, pessoal, compartilhando aqui com minha irmã. As coisas que a gente lembra, assim, ela ficou assim... Não, mamãe, nem tu lembra. Eu falei, moço. Ai, porque é muitas coisas. A gente viveu uma vida muito feliz, muito feliz mesmo. Quando a gente tinha a nossa mãe. Vivei muito feliz mesmo. E ficaram as lembranças, as memórias gravadas mesmo, né? Na cabeça da gente mesmo, assim. No coração, não sei nem como falar. Mas são coisas que a gente jamais esquece. Sempre foi só coisas boas, né, mamãe? Só coisa boa. Graças a Deus, mãe. O que ela pôde ensinar pra gente, ela ensinou. O que nós somos hoje é por causa dela. Por causa do ensinamento que ela deu pra gente. Mesmo ela ter ido tão nova. E uma coisa que ela sempre temia era de deixar os filhos dela. Mas mesmo assim, a gente nunca esqueceu o ensinamento dela. Que é uma oitona de taboca. Né? É. Mas essa aqui não é a tal de cana de macaco, não, né? Não. Não, essa é a taboca mesmo. A cana de macaco tem lá em casa, eu te mostrá lá. A minha velha não é problema, porque eu subi lá pra outra roça que ela tinha ali. É porque ela não dá pra ir agora, isso é um caminho ou nada. Eu vou mandar pra ir aí, isso é tudo que eu tenho essa semana. Essa semana na outra, né? Aham. Aí caiu esse pau que eu tenho aqui. Eu acho que é da chuva. É, porque foi com a raiz. Tem baú. E ele é grande. Tem baú, fazia. Aham. Sempre quando eu vejo um pau assim, eu já lembro de lenha. É. Falou, mas dá uma lenha boa. Esse pau que eu não posso ler dentro da minha roça, ó. É o angico, né? Eita, e aquelas resinas que dava assim, uuuh, mas é bom. Gente, eu acho bonito esse coisa aqui, ó. Esse pau assim. Eu lembro assim, quando a gente morava lá no Maranhão, tinha... Assim, a gente ia pra levar dos pau assim, pra brincar, né? Olha, gente, as formiguinhas aqui. Aqui, acaba com tudo. E elas tão vindo de longe. E engraçado que elas não podem nem passar pisar numa, porque senão elas percam o caminho. Aí ficam tudo doidas. Gente, Marinha, ó. O caminho certinho delas, Marinha. É. Ah, elas vão pra aí, né? Olha, gente, o caminho certinho, ó, delas vão andar. Enquanto umas tão indo, outras já tão voltando. Eu vou te mostrar a casa delas onde é que elas ficam. Vamos lá, gente, eu vou ficar. Interessante. Meu Deus, essa mulher fica pitando. Olha, mano, e esse aqui? Isso aí, mano, eu não sei se parece, se é essa, parece. Bonito. Eu não vou ficar, mas não pode comer. Ah, é? É, é por aqui mesmo, né? É. Pessoal. Deixa eu mostrar lá onde é a casa dela. Ah, Marinha, deixa eu botar o mapa. Ó. Chegando ali, gente, na casa dela. Olha, é um calango. Aham. Essa aqui que tu vai botar os cupôs aqui, né? Não, é daqui pra lá. É lá tudo pra lá. Ah, sim, tu vai botar os cupôs pra aí? É, eu vou botar os palcos. E aqui, assim, tu vai plantar o quê? É a cupô também. Ou laranja. Ah, tu vai... É. Mano, eu já até compartilhei aqui com os meus amigos aqui que eu tenho muita vontade de ter uma casa grande, assim, pra ter um quintal grande. Assim, que dê pra me plantar, sabe? Até de manga, plantas frutíferas. Aham. Né? Eu gosto muito de plantas frutíferas. Mas eu, em casa, eu já cheguei a ter plantas mesmo, planta normal. Aham. Aí teve um tempo, minha casa não era morada, aí quebraram minhas plantas, acabaram com tudo lá. Aí eu cheguei do trabalho e tava o tanque, a torneira ligada e minhas plantas tudo quebradas do quintal. Então, eu não tive mais isso. Maldade mesmo, pras pessoas. Aí eu também não plantei mais, não. Eu falei, agora eu só quero coisa frutífera. É. Tanto que o meu quintal é pequenininho, mas tem o pé de açaí, tem o de manga e o caju. Aí plantei agora de novo um pé de banana. Banana nanita. Gente, isso aqui, ó. Esse pedrona aí. Não sei por que você era pra fazer. Ô, Marri, vamos logo mostrar ali pra eles a fonte. Aham. Cuidado aqui, vou roubar ela do lado, não tem sabão lá. Ela tá na costeira mesmo. Cuidado mesmo. O dia é então a gente pegar, né? Tá banhando? Hã? Não, não, não. Eu tô na hora de dormir, mas tá? É. Eu acho que o velho não acordou, não. A cachorrinha foi lá pra porta ali, esperar. O velho vai na hora de estar. Olha. Passa bem aqui também. Aí no tempo de chuva, isso aqui é cheio, né? No tempo da seca, dá uma secada, né, Marri? Dá. Vamos passar no secado, não. Mas a minha casa da casa passa, hein, Marri? Pois é, ó. A fonte é ali, gente. E a casa bem aqui. Bem pertinho. Coisa boa. Aí eu vou fazer aqui, assim, mas eu não mato, assim, gente. Só mato, assim. Aí depois eu vou comer o chão pra plantar minha coisa, até vazio. É. Não, é porque o tempo de chuva dá mato mesmo, nasce mesmo. É. Não tem... Faz tempo que eu não me mexo aí também. Tá aqui, gente, assim. Pensa na água gelada. Ó, o cachorrinho já vem pra beber. Ah, vai atravessar. Olha. Mas gosta. Aí, gente. Ó, o tanque é pertinho. Dá pra ver a casa ali. Ah, esse aqui, gente, que ela falou que... Aqui é outro pé de bacaba. Pra tomar cuidado. Porque quando cair aquelas conchas nelas, fica assim. De cama. Aqui, gente. Aqui é onde ela lava a roupa, toma banho também. Na casa dela tem banheiro também, gente. Mas ela prefere banhar aqui. Porque aqui é... É diferente, né, mana? Aqui é mais saudável. Vê se eu consigo aqui... Lavar minhas pernas. E aí, mana? Escorrega muito aqui? Não. Tirar muito. Passar cola da mão. Eita, menino. Tá. Boa, boa, boa. Aí, gente, elas tinham colocado esse saco aqui. Que aqui é saco de areia. Que coloca pra poder dar mais movimento... É, volume da água aqui. Coisa bonita. Hã? Eita. É porque a gente passou pelo capim ali, gente. Dá uma coceira. Umas pernas. Muito água. Gente, aqui é bom demais. Aqui é muito bom. Todo lugar que vir aqui, só... A natureza mesmo. Ó, gente. O pai tava dormindo, sei lá. Tirando o cochilo da tarde. Ó. Tá caçando a gente. Ê, Luiz. Tá caçando. Tá. Tá pegando a cor. Ih! Nossa, sacou a mão. É lá. Tá. Tá, bela. É. Tá no cochilo bom. Nossa, bom demais. Tirar um pouquinho bem da terra do pé. Aham, moço. Não vê se é no... Ah, eu tava dormindo no dia 53. Ó. Gente. Olha que é a casa dela aqui, ó. Olha, gente. Onde que é a casa? Aquelas formigas que a gente viu lá naquela distância. Olha pra onde elas vêm pra trazer aquelas folhas. E eu não tô passando aqui, ó. E eu não tô passando aqui. Gente. Gente. Na época deve estar na estrada. Não, né? Mas, ó, gente, aqui, ó. Dá pra vocês verem aqui, ó. O carreirinho delas. Ó. Isso ali é coisa de culpa sua. Ó o carreiro delas aqui. Essa casa aqui. Essa aqui é ali. Deve ter outra pra ali. É. Eu vim aqui, ó. Não tem jeito do carreiro delas. Eu tava vindo daqui um dia desse. Aí eu joguei vendendo nelas. Acho que ela fez pra lá, né? Ela ia ter feito pra lá. Moço, porque se eles se deixar, elas vão pegar a casa assim. É capaz de até derrubar a casa. É. Eu já fui na senhora aqui, irmã, pra cortar esse pau aqui. Essa gada de coisa aí, ó. Que tá puxando o fio da energia. Ah, é mesmo, mano. Isso. E eles não cortam, não. Que eu tenho que cortar. É. Eu tenho que arrumar a pessoa pra cortar. Não, eles cortam assim. Ah, disse que do padrão pra lá. Diz que eu fiz aqui do padrão pra cá, que não é problema deles. Meu Deus do céu. Eles têm que cortar assim. Cuidado que eu pisar com ele lixo ali, ó. Olha aí, gente. Pesão de manga bonito. Não, mano. Mas... Porque é perigoso esse coisa ali. Aham. Olha, tem outro cupim aqui. Ah, esse aqui é o pé de limão. Olha, gente. Como é que eles fazem esse trem aqui. Impressionante. Mostrar aqui. Olha só. Que tal, gente? Aí aqui... Tem mais coisa aqui de cupuaçu. Aquelas curiazinhas de cupuaçu. Olha as plantinhas dela. Olha aquele coisa da... Da... Bacaba. Ela pegou e botou as plantinhas dela aqui. Olha, gente. A antena. Não tem aquela antena parabólica? Ela pegou e... Colocou terra aqui e plantou as coisinhas aqui também. Olha. Isso aqui, gente, é canapô. Uma frutinha. Cuidado, cachorro. Mano, bota uma água aí que eu faço café. Ou tu também. Qualquer coisa tu faz. O cachorro que não é da Maria. O de Simonte. É. E essa não é valente, não, Marie? Não. Não. Não, não. O dentro é outro. Era três. Ah, o que eu não deu. Ah. Olha aqui. Deitado. É os cachorros tudinhos dos vizinhos que vêm pra cá. A gente quer um ninho. Agora de quê? Não. Cai. Não. Não tem nada aqui, não. Um ninho aqui, pai. É, pai. Um ninho de passarinho. Fizeram um ninho aqui, mas já mudaram. Um ninho. Né? É. Mas já mudaram. É, vai ver que é por baixo. Gente, vou mostrar. Aqui é a ladeirona, aqui. Vou mostrar bem aqui pra vocês um pé de coco capulé. Ô, mas tá bonito. Não sei se dá pra vocês verem aqui. Ó, gente. Coco bem aqui, ó. Então, é isso aí, gente. Olha aqui a estrada. Assim. Olha, gente. É uma formiga bem aqui, ó. Eita, essas formigas aqui, gente. A mordida dela dói demais, ó. A ladeira. Então, se passarem ali. Então, é isso, gente. Choro no coração. Não se esqueça. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Seu carinho de comentário. E até o próximo vídeo. Oi, gente. Tudo bem com vocês? São sete... É sete e vinte da manhã. Estou aqui já tomando banho aqui. Nesse lugar aqui. Incrível. Né? Entro aqui, gente. Não tenho nem vontade de sair. É muito bom mesmo. Não tenho nem vontade de sair. Gente, aparece tanto passarinho bonito aqui, tanto passarinho bonito. É muito bom aqui, gente. Vou pegar aqui. Vou sentar aqui pra mostrar. Tinha um passarinho sentado ali assim, muito bonito. Gente, todo lugar que vir aqui. Só natureza mesmo. Então é isso. Oi, gente. Já são 18 horas e 30 minutos. Estou indo bem ali assim na fonte. Nós vamos tomar banho ali. Lanterninha aqui ligada pra poder mostrar aqui pra vocês. Super pertinho. Não, e vocês vão ver como que é a noite. Porque de dia sempre é uma coisa, né? A noite. E eu tô muito corajosa. Porque, gente, ó. Sem a lanterna. Olha a situação aqui. Olha a situação aqui. Vou botar a Maria pra ir na frente. Gente, tem dia que ela vem bem pra cá. Mais tarde. 9 horas da noite ela tá aqui. Tomando banho. Pai disse que aumentou mais um pouco. A chuvana, né? Sempre quando tu alumei assim, mana, que vê um brilhinho assim, é hoje alguma coisa. É hoje alguma coisa. Vamos ver aqui. Vê, mana, vai ser por aqui mesmo? É. Deve ter pra ferrado aí. Até parece que eu não vou moer os pés. É. E eu tenho que dar uma salda aqui pra limpar os pés aqui, hein? Eu franquei. Não, mas nesse tempo de chuva, assim, fica até difícil de... Agora vamos deixar ligado ou desligado a lanterna? Não, a gente veio aqui primeiro. É. Aí. Eu acho que faz igual tu fez naquele dia. Ontem. Antes de ontem, né? Foi antes de ontem que botou. Ó. Ontem, gente, tá chovendo. E ela querendo vir pra cá. E apesar que ainda agora que parou a chuva, né? Ó, gente. Só escuridão mesmo. Tem que clarear assim pra mostrar pra vocês. Essa minha irmã é chique demais, gente. Aqui, mana. Tu engancha aqui, né? É. Assim. Mas ainda tá claro ainda, mana. Não tá, não. Tá. Quieto com isso aí. Tá. Tá? Tá. Tá, ainda tá bom. Tá. Só não dá pro... Pro pessoal ver. Então é isso aí, gente. Vamos tomar banho na água corrente. Tomar banho na água corrente. Bem escuro mesmo. Pra mostrar. Daqui a pouco estamos de volta. Ó, gente. Mostrar aqui pra vocês. Nós já vamos jantar aqui. Aqui tem um sanguinho. Um pouco molho, né? E aqui fiz um... Um feijão. Com uns pedacinhos de costela. Que é muito bom, né? E aqui temos o arroz. Certo? Então essa aqui é a nossa janta. Ó, gente. Mostrar aqui pra vocês. Esse passarinho. Eles vêm comer bem aqui na porta da casa da minha irmã. Ela jogou já o arroz. Ó ele ali já chegando, gente. Ó. Ali. É já que eles vão chegar. Ó. Ó. Tá chamando, gente. Ó. Tá chegando ali. Ó, gente. Tem um outro bem ali em cima. Ele tá bem nessa direção aqui. Desse pau aqui, ó. Dá pra ver o rabo dele ali. Gente. Olha que coisa mais linda. Olha só, gente. Que coisa mais fofa. Ó. E o outro tá chamando o outro ali, ó. Ó. Olha, gente. Olha. Que coisa mais fofa. Eu não posso até me mexer muito aqui pra ele não ir embora. Desceu, mana. Tão todos comendo ali, mana. Olha. E o outro lá no pauzinho ali. Só chamando o outro e o outro já comendo. Provavelmente esse que tá aqui já... Que tá bem aqui, gente. Ó. Comendo aqui. Deve ser a fêmea. Eu acho que esse aqui é o macho. Que fica chamando. Olha. Brigando com os outros pros outros não comerem. filmando. Ó. Tem uma aqui embaixo. Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui, ó. Ó, avô. Esse daqui vai lá dentro da panela. Olha aí, gente. Aí ele... Quando a maninha deixa ali aberto, a cozinha aí eles entram pra lá e vai lá na panela. Pra mexer. Ó. Gente, é lindo demais, gente. Ó. E o outro tá ali, ó. No chão. Ó. Ó. Não. Em vez dele vir comer logo, fica só cantando. Olha os dois. Olha, olha, olha. É o macho e a fêmea. É. Eu acho que esse aqui... Ah, eu acho que esse aqui é o macho. Porque ele tava ali em cima, é. Tava doando a fêmea pra vir comer. Pra ver como a natureza é perfeita. Gente. Pois os outros voaram, ó. Estão lá no pauzinho. Só esperando eles terminarem de comer. Pra poder voltar. Ó. Será que ele tem o filhote, Manoel, por aí? No ninho, pra poder levar? Não sei não. Não sei não. Olha, olha. Tem um dia que um gato da vizinha ali, né? Vem aqui pra casa. Aí eu saí do pau e ele ficou trancado aqui dentro de casa, né? Ah. O gato. Aí ele pegou e entrou. Um desse daí entrou dentro de casa. E ele pegou. E quando eu cheguei, ele sobrou as penas de vida dentro de casa. Ah, meu Deus. Aí ele ficou sozinha. Sozinha toda a vida. Eu acho que era o máximo, não sei. Eu sei que ficou sozinha. Aí ele vinha e cantava. Cantava e jogava comida e não comia. O gato comeu. Olha, ele pegou e entrou dentro de casa. Olha o tanto que é bonito. É porque eu esqueci o nome dele, desse pássaro. Não é Urutu, não? É Urutu, né? Acho que é. Acho que é. Será qual é, Mano? Aquele vermelhinho ali. Aí ele nem come logo e nem deixa os outros vim pra comer. O máximo não é aquele de lá, será? Olha o outro ali, ele querendo encostar, mas o outro tá ali e não deixa. Ah, tá caçado. Tá? A fé, mas será que eu... Olha, olha. Ó. Então é dessa forma, gente. Eles vêm, ela coloca a comida aí, joga aí. Aí eles comem e depois vão embora. Olha, pegou o louco, foi um caroção. E eles encarando, Mano, pra ver se a gente vai falar alguma coisa. Agora que eles não tão ouvindo assim muito mais, porque os cachorros que não deixam comida. Eu jogo ali e eles não deixam. Aí tem que aproveitar a hora que os cachorros não tá aqui. Aí eu tinha a vazinha, aquela que tá lá com a vó, que tem uma vacinha debaixo. Aham. Eu botava água pra eles e essa daqui eu botava comida. Aí foi no inverno, foi que tá tudo boiado, daí não tinha uma coisa pra tampar. Eu quero fazer um... Lá em casa também a gente joga assim. Ah, mas acho bonito demais. Não, eu coloquei assim no pé do muro, uma taba. Aí colocava sempre comida lá pra eles, né? E eu superi aqui e tu ia um monte de coisa pra lá. Só que os gaviões tavam dando fé. Aí eu tava com dó, porque eu botava comida por bichinho lá, porque senão o gavião vinha e pegava eles. Então é isso aí, gente. Olha isso aí que eu venho aqui nesse... Nesses pau por aqui. Aí eles vêm aqui assim. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...